D.F.M. A entrada no mambo na cena Músico oportunista da era digital Da baixa exigência nos elementos Compõem um trecho musical Da decadência generalizada do panorama nacional São charadas com as quais tem de conviver A tempo integral Quem se esconde atrás das linhas Escritas pela caneta Um gajo fixe, simpático, cínico ou careta Quem me deu o direito de autoproclamar-me poeta E deitar desse modo o conceito por terra Um fosso de contradições Vivo segundo o que acredito E o que acredito são ilusões Ponto Tento ser transparente quando escrevo O que ouvem sou eu a 100% Quem não concordar levanta o dedo Estamos de acordo? Hoje entendo melhor a vossa raiva O som sobre mim Compreendo a razão das facadas De antigos cambas e MCs É uma pena que as macas tenham De acabar assim Desculpem não entrar na jogada Mas não estou nem aí Trabalho com amigos Ou com quem admiro Não me façam convites Porque podem não estar incluídos Não perguntem o que acho do vosso mambo Se eu curtir vos digo Fiquem na vossa Que eu estou na minha sozinho Um Dois Mais uma vez de novo Conoclasta NK DFM Entrou em jogo Não somos os melhores Não tencionamos cortar o fogo Tudo o que queremos É que quando oiçam Digam fogo E aí E aí E aí